Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer mais um Kengan. A participação é Samurai de Prata e Destruidor, e que vençam melhor. Começando com Samurai de Prata, seu nome de verdade é Kenuidio Harada, ele é filho ilegítimo do líder dos Yashida e meio irmão de Mariku Yashida. Quando pequeno ele se sentia não amado pelo seu pai, então ele treinou sua mente e seu corpo, se tornando um fabuloso samurai com habilidades incríveis e treinado em várias técnicas. E quando seu pai faleceu, ele assumiu o clã Yashida, ele é capaz de enfrentar vários inimigos sem muita dificuldade e é treinado em várias técnicas de luta da arte japonesa, sem falar que ele é capaz de enfrentar adversários como Wolverine, que tem séculos de experiências, apesar de que Wolverine se sobressai. Com sua espada, ele faz um campo taquim, que é nada mais da menos que energizar sua espada para poder cortar qualquer estrutura, com exceção do adamante, e a sua espada é tão poderosa que ele é capaz de ferir até mesmo fantasmas. Ele também possui um anel de teletransporte, que permite que eles terem transportes pequenas a grandes distâncias. Seus reflexos, tempo de reação e movimento são rápidos o bastante para desviar e cortar balas. Ele aguentou uma investida do mutante míssil, que tem a capacidade de quebrar a barreira do som, e tem uma investida poderosíssima que causa bastante dano. E ele aguentou um ataque coletivo de Demolidor, Lady Devil e dois felinos gigantescos. Agora é a vez do Destruidor. Seu nome de verdade é Orokosaki, e independente da versão, ele vai ter uma rixa ou um ódio mortal por Hamato Yoshi. Ele é um oponente formidável, treinado em várias técnicas, ele é capaz de encarar o Mestre Splinter e as Tartarugas, além de que certa vez ele encarou oito mutantes de uma vez só. E detalhe, ele estava desarmado. Sua armadura é repleta de lâminas, que permite que ele tenha uma maior proteção e possa atacar com mais ferocidade do seu adversário. Sua velocidade e tempo de reação são formidáveis, já que ele pode se movimentar e cortar coisas mais rápido que o olho humano pode captar. Ele já resistiu a uma mudança do Leatherhead, e ainda por cima teve força o bastante para derrubá-lo. E ele também já encarou vários Tristeratons e conseguiu vencer sem muita dificuldade. E lembrando que os Tristeratons têm habilidades incríveis, como força, resistência, agilidade e dentre outros atributos superiores a de um humano comum. Oponentes analisados, vamos direto ao combate! Isso, se inicia o combate, o Destruidor tem muita vantagem na velocidade e resistência, já o Samurai de Prata tem o seu Campo Taken como vantagem. Saki teria vantagem contra Harada, mesmo ele usando seu Anel de Seratransporte. Mas em determinado ponto, o Samurai usaria o seu Campo Taken e acabaria provocando vários cortes no Destruidor. E o vencedor é o Samurai de Prata. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e comenta o like. Dê sugestões de que vídeo você quer ver no canal. Também não esqueça de ter várias notificações e cheiro de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, Samurai de Prata. Tchau!